Saraval Ponte, Saraval Umbanda Meu garo preto no pé amarelo, canta meu garo só faz o que eu quero Meu garo preto no pé amarelo, canta meu garo só faz o que eu quero No fico da meia noite, o garo preto cantou Ele desmanchou, desfaxou, a demanda se quebrou Meu garo preto no pé amarelo, canta meu garo só faz o que eu quero Meu galo preto, pé amarelo, canta meu galo, só faz o que eu quero Lá em cima tem um Deus e nele eu tenho fé Lá em cruz eu tenho um galo que desmancha tudo com fé Meu galo preto, pé amarelo, canta meu galo, só faz o que eu quero Meu galo preto, pé amarelo, canta meu galo, só faz o que eu quero Eu tenho meu galo preto e tenho pé amarelo Ele canta, ele desmancha, faz aquilo que eu quero Meu galo preto, pé amarelo, canta meu galo, só faz o que eu quero Meu galo preto, pé amarelo, canta meu galo, só faz o que eu quero No fim da meia-noite, o galo preto cantou Ele desmanchou, desmaçou, a demanda se quebrou Meu galo preto, pé amarelo, canta meu galo, só faz o que eu quero Meu galo preto no pé amarelo Canta meu galo só faz o que eu quero Lá em cima tem um Deus E nele eu tenho fé Lá em cruz eu tenho um galo Que desmancha tudo com o pé Meu galo preto no pé amarelo Canta meu galo só faz o que eu quero Meu galo preto no pé amarelo Canta meu galo só faz o que eu quero Eu tenho meu galo preto Que tem o pé amarelo Ele canta, ele desmancha, faz aquilo que eu quero Meu galo preto no pé amarelo, canta meu galo, só faz o que eu quero Meu galo preto no pé amarelo, canta meu galo, só faz o que eu quero Meu galo preto no pé amarelo, canta meu galo, só faz o que eu quero